Pessoal, após mais uma reunião do Núcleo Intersetorial de Prevenção e Combate ao Novo Coronavírus, decidi publicar um novo decreto com novas medidas de contenção e de prevenção em relação ao novo coronavírus. A principal delas diz respeito ao fechamento, à proibição de funcionamento dos shopping centers na nossa capital por um período de 15 dias, a contar da próxima segunda-feira, dia 23 de março. Isso foi construído também dialogando, conversando com o setor empresarial. Outra medida importante que nós tomamos também, dialogando com o Clube Diretor Logístico da nossa cidade, foi exatamente alterar, fazer uma mudança no horário de funcionamento do nosso comércio, que a partir de amanhã começa a valer o funcionamento a partir das 9 horas da manhã até as 15 horas. Essa medida também vai acabar refletindo de maneira positiva em relação ao transporte coletivo da nossa capital, diminuindo o fluxo de passageiros no horário de pico. Então são duas medidas muito importantes que nós tomamos agora, juntamente com, na área social, um edital importante para que a gente possa premiar, ajudar, colaborar com aquelas instituições de longa permanência que trabalham com as pessoas idosas, um edital no valor de R$ 600 mil, para que seja investido na compra de equipamentos e melhoria de serviços em relação ao cuidado com os nossos idosos. Além disso, nós temos também uma medida fundamental em relação à segurança alimentar. Os dois restaurantes da cidade de João Pessoa, restaurantes populares, um no centro da nossa capital e o outro, exatamente num bairro importante, como é o bairro de Mangabeira, nós vamos ofertar a alimentação, só que sem aquela aglomeração tradicional no restaurante. Vai ser servido através de marmitas para que essas pessoas tenham segurado a sua segurança alimentar. E a última medida também que nós entendemos como importante, também é o cuidado, é o carinho, é o zelo com os moradores de ruas da nossa cidade, que também passarão a se alimentar nesses restaurantes sem pagar nenhum centavo, sem pagar absolutamente nada e tendo alimentação saudável e de qualidade. Portanto, pessoal, são medidas como essas que nós estamos fazendo na cidade, contando com apoio, com a colaboração de cada um, para que a gente possa passar por esse momento difícil, não só João Pessoa, mas a Paraíba, o Brasil e o mundo inteiro está vivenciando. Um abraço para todos vocês. Um abraço para todos vocês.